Eu me lembrei de João, capítulo 5. O homem, 38 anos de paralisia. Aleijado, paralítico, 38 anos paralisado. E aí Jesus chega na margem, nas bordas da piscina de Bethesda, e Jesus pergunta ao homem, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer ser transformado? Você quer ser levantado? Você quer ser reorientado? Você quer ser salvo? O homem, numa pergunta tão óbvia e parece até retórica como essa, ou até tão tola, porque quem é que não quer ser curado? O homem não respondeu diretamente. O homem disse, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho condições de pular na piscina de Bethesda, porque havia uma tradição que um anjo descia, de quando em vez, e mexia, chacoalhava, com a água da piscina de Bethesda. E o primeiro doente que pulasse, que entrasse naquela piscina, depois que a água fosse mexida, o primeiro doente ficava curado de qualquer enfermidade, de qualquer doença. Agora, olhem a principal doença. Olhem a principal doença. Você quer ser curado? Senhor, eu não tenho condições de pular, porque quando eu me aproximo, alguém pula na minha frente, pula primeiro e recebe a cura primeiro. E não tem ninguém que me ajude. Interessante. Para você ser transformado, você tem que remover alguns obstáculos. Primeiro, ninguém me ajuda. Você tem que assumir o seu protagonismo. Não terceirize as responsabilidades. Não busque culpados. Não busque bodes expiatórios. A murmuração. Ninguém me ajuda. Ninguém me ama. Ninguém cuida de mim. Aí vem murmuração, lamentação, pessimismo, espírito de derrota, derrotismo, espírito de falência. Tudo isso são empecilhos para você receber a graça de Deus. Aí vem um sentimento de que todos me rejeitam, hétero-rejeição, que se transforma numa auto-rejeição. Eu me sinto tão rejeitado pelos outros que eu começo a me auto-rejeitar. Eu começo a pensar que ninguém me aceita que eu internalizo isso como uma não aceitação de si mesmo. Uma não aceitação de si próprio. Meu Deus do céu, esse sentimento de auto-rejeição, de não aceitação, de pessimismo, de falência, de derrotismo, de negativismo. Meu Deus do céu, esse ciclo, esse ciclo letal e fatal. E esse círculo do negativismo impedem a graça acontecer.